O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reado desde o início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reado desde o início, nunca se importam com nada Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha, aldeia Isso é batalha, aldeia Então, cala sua boca meu truça, cê sabe que eu faço aqui no compromisso Tá escrito até caveira, depois da batalha que só sobra isso Mas tá tranquilo né mano, cê sabe que você não sabe rimar Infelizmente o reféu só vem para batalha, para discursar Sem maldade, quem fica dando lição de moral Cê fica dando lição de moral, que eu te dou uma lição mortal Fechou mano, sabe que agora meu mano eu vou te explicar Tô te batendo na sua casa, pra ver que eu domino seu lugar Então faz o seguinte, já que eu te mato perante a rapaziada Depois eu pago sua passagem pra você tentar lá na minha quebrada Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Tenta na quebrada, de novo, isso eu já consegui Te mato lá, te bato aqui, eu te mostro o que é fazer firma Dando um pouco de acelerada, te mostro um pouco da sua parada Que quando você vem rimando, demonstra que é só rimar, tá estruturada Eu vou fazendo discurso, eu falo absurdo, esse que é meu serviço Quando MC do meu lado for um vacilão, minha obrigação é sempre fazer isso Olha como é que isso é, olha que eu mando aqui nessa parada Entenda como você quiser, como rima ou como uma orelhada Se for preciso vai ter uma orelhada, porque a sua rima é tipo a telha Vai ter uma rima orelhada, não adianta pulgar suas orelhas Sabe como é que isso vai ser? Pra mim a sua rima ainda é tosca, cê tá com pulgar atrás da orelha E na rima comendo mosca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Refel Salvador Refel Mãos para o Salvador, quem gostou das rimas do Salvador levanta a mão Barulho para a mulher Refel, mãos para o Refel Lá em cima Eu acho que 1x0 o Refel 1x0 o Refel, certo Recomerce, filho Final, familiar, final Aí, aí Você vê que mesmo, sozinho, você se atrasa Seu primeiro argumento é você vir falar de casa Agora mesmo não repara Cê tá colando aqui a seis meses, é sua casa Toma vergonha na cara Aê, eu vou mandar no free Você fica reclamando de território, é muito mimimi Então você entende no improvisado O mimimi é do fudente, você se fode com o currado Aê, eu vou mandar do memo ser escroto E vai comer merda Igualzinho um tu É isso mesmo Eu esqueci o nome do cara Mas cê tá morto igual safeno Eu vou botar na fita, tudo bem Eu já tô vivo Aê, ô funéria É ponto negativo Então você entende como é, não se repara Na camisa do popoto que sobrou Che Guevara É de nada, é mais suave Tipo assim Cê falou, cê sabe que se tem a tosca Esse arrombado veio falar que eu tô comendo mosca Não tô comendo mosca, cê deu guela É que a mosca que ameaçou me cata e eu pisei nela Fechou? O que eu quero te ensinar E maquemboi agora, já vem para somar Cê falou que eu tô comendo merda, não proceder Sai pra lá, reféu, não quero comer você Aê, cê tá mentindo, eu vou ler amigão Até porque você é um bom que te explico na sessão Ele é bosta mesmo, eu falo mesmo sendo parceiro Piso na sua cabeça, depois faturo dinheiro Vai se fuder, cê tá moscando Depois da batalha, nunca mais cê vai chegar aqui rimando Terceiro! 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 Então vai, aí Salvador, cê arrumou um pai aqui, mano Cê tá com seu pai aqui, miado Cê é louco, mano E aí? Fude, fude! Fala bem, seu pai Quem quer dançar no road, muito louco, gritar SANGUE! SANGUE! Vamos aproveitar e gastar o restinho da energia que é o último round, certo? Vou, 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 vou... Aê, tio Bate volta, bate volta Aê, mano, aê, mano, aê, mano Eu cheguei aqui há seis meses, não importa, o tempo não importa Mas eu cheguei já com dois pés na sua porta Ele falou que eu como mosca, hipocrisia é tanta Mas esse aqui é o reféu, ele que é o sapão da banca Pisa em merda pra dinheiro, suponho Pisa em merda dá dinheiro, somente nos seus sonhos Então, cê tem que entender pra explicar Não é só falar que cê se perde até em ditado popular Tudo bem, meu mano, deixa eu te explicar Cê pisou no microfone, mas isso aqui não vai atrapalhar Disso por superstição, sabe que é meu abrigo Nem embaixo da escada cê faz discar dos amigos Discar dos amigos, nunca fiz você, essa é a cultura Não faço você discada, sua rima não tem estrutura Então você entende, você é um acabo inteligente Eu pisei no cabo, mas que são coisas diferentes Ele não faz eu discada sem caô, tudo bem Até porque seu amigo que eu saiba, eu não sou, meu mano Cê sabe que eu te explico, isso é prático O reféu toma vergonha na cara e para de ser um simpático Não sou simpático, não faço simpatia Cê quer ganhar de mim, apela pra simpatia Então cê tá ligado no improvisado Essas merda que cê tá falando, demonstra que cê é forçado Não sou forçado, deixa só eu te explicar Com certeza, meu mano, cê sabe que eu sou perverso Quer falar de forçado, deixa eu falar Só que cê tá forçando tanto que tá cagando nos versos Eu tô cagando no gesto, é ruim pra luta e cagada É melhor cagar no verso que cagar na intercalada E o outro, o outro, o outro, o outro não é eficaz Tentou intercalado uma coisa que cê não faz Palmas pra essa batalha, família! Vamo lá, vamo lá, vamo lá Escolhe um só, certo? Barulho para as irmãs do Salvador Refael! 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 Salvador! O campeão da batalha da batalha da batalha! Tirou o cabaço! Tirou o cabaço! Porra! Parou, parou! Parou, parou! Parou, moleque! Igual o moleque falou, faz seis meses que ele tá com o nome aí, mano! Primeira vez campeão aí! Posso fazer um free? Lógico, deve! Cadê meu beatbox do vagão? Cadê meu beatbox do vagão?